Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Janibela e por aqui eu ajudo e ensino mulheres a terem uma profissão e uma renda através da cartonagem. Hoje você vai aprender a fazer uma peça super funcional. Uma peça que você vende o ano todo, que é uma bandeja com alça de couro. Olha que linda! Mas tem um detalhe, eu vou trazer pra você uma forma de cortar o papelão e de montar bem simples. Mas é tão simples que qualquer pessoa vai conseguir fazer. E o melhor, com acabamento profissional. Então fique comigo até o final, porque você vai aprender uma técnica surpreendente. Vamos lá pro nosso passo a passo? Nós estamos aqui no nosso passo a passo e pra fazer essa peça é muito simples. Nós vamos utilizar materiais bem simples. Aliás, pra fazer cartonagem a gente utiliza materiais muito simples. Mas fique tranquilo, porque no decorrer do vídeo eu vou explicando cada item que nós estamos utilizando. Beleza? Bom, eu vou pedir pra você pegar papel e caneta pra você já ir anotando as medidas. Você vai precisar de um retângulo de 25 por 20 centímetros. Papelão 1.9 eu tô utilizando. Você vai precisar de dois retângulos de 20 por 8, ok? E você vai precisar de dois retângulos de 20.2 por 8. Somente isso. Você vai ver como essa peça vai me surpreender. De beleza e de simplicidade. Bom, os mesmos materiais que eu utilizei para fazer essa bandejinha aqui, eu vou, eu utilizei pra fazer essa bandejinha daqui redonda. Só que com uma particularidade, algumas espessuras de papelões diferentes. Bom, espessura de papelão e técnica também. Porque uma técnica a gente faz essa daqui e uma técnica a gente faz essa daqui. E eu não sei se você sabe, mas nós temos um curso, o curso Caixa Redonda de Luxo Essencial, que a gente ensina a fazer caixas redondas do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha feito nenhuma caixa na vida. E pra saber mais desse curso, eu vou deixar o link aqui abaixo pra você olhar, entrar, se inscrever e passar a ser minha aluna. Vamos lá? Bom, dando continuidade ao nosso passo a passo, a gente vai fazer o seguinte. Olha que coisa simples. Essa técnica vai te surpreender. Nada de ficar montando pedacinho, nada disso. Você vai ver como você vai fazer agora. Agora, ó, antes da gente montar, eu já furei aqui, ó, eu encontrei o meio e já fiz um furo, ok? Nas laterais menores, certo? Ó, presta atenção. Como a gente vai fazer? Vou colocar aqui. Você vai colar logo, certo? Com fita crepe. Vou pegar aqui o meu rolinho. Para quem não sabe, a gente não lava o rolinho todas as vezes que utiliza, não, tá? A gente utiliza o rolinho, certo? Depois, a gente envolve ele num plástico, ok? Para tirar toda a... Deixar ele bem presinho, certo? Sem ar. E aí, sem ar, a gente consegue reutilizar o rolinho quantas vezes a gente quiser. Bom, olha só. Tá vendo? Eu estou puxando a cola, não estou mergulhando o meu pincel. Eu estou puxando a cola. Aí, você vai dizer assim, Bela, eu não acredito. E vem, eu vou pegar o meu papel. Assim vai facilitar, tá? Vai ser melhor para você. Pronto. Uma vez feito isso, ok? O correto seria a gente deixar com um pezinho para poder não empinar. Como nós vamos dar continuidade agora, nós já vamos fazer isso aqui, ó. Nós já vamos fazer isso, certo? Olha só. Vamos passar aqui uma colinha. Nas laterais menores, ok? Nós já vamos passar uma colinha nas laterais menores. E vamos pegar um durex. Um durex. Ou uma... Isso aqui, ó. Vamos lá. Bom, eu vou dar continuidade colocando o durex. Bela, por quê? Porque a gente vai deixar esse durex. E se eu fosse colocar fita crepe, eu teria que tirar. Porém, para bandejas, para caixa tampa solta, eu gosto de colocar o durex. Porque eu deixo o durex. Certo? Pronto. Aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Nessa quininha. Pra gente saber exatamente onde será o nosso furo, tá? Pronto. Já está aqui. O ideal é a gente esperar secar um pouquinho, certo? A gente esperar secar um pouquinho. Mas como eu quero finalizar logo a nossa peça, a gente vai continuar. Olha só. Eu fiz essa arte no Canva, certo? E depois de fazer a arte, eu coloquei aqui, ó, um efeito, um verniz. Tá? Eu imprimi na laser preta. Na laser da cor preta, né? A monocromática. E depois eu coloquei esse efeitozinho verniz que a gente faz com a termolaminadora. Mas, você pode utilizar normalmente a sua impressora jato de tinta e aí fazer no preto, certo? Eu queria dar um charmezinho a mais. Por isso que eu coloquei esse efeito verniz. Porque aqui a gente gosta de inventar, não é? Vamos inventar. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá. Colocar um pouquinho mais de cola. Vou tirar isso daqui. Vou colocar pro lado de cá. Olha só. Passa aqui uma colinha. Passa uma colinha. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar essa pontinha daqui. A gente tá utilizando um papel color plus. Color plus. Ok. Vamos ver aqui. Eu preciso deixar a mesma sobra aqui na parte de cima, tá? Eu preciso deixar a mesma sobra em toda... O que eu vou explicar? Ó. Isso aqui é uma espátula de silicone. Ó. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Monta 10. Tchau, tchau, tchau. Eu vou até deixar o link do curso caixa redonda de luxo aqui embaixo pra você clicar e você conhecer. Mesmo que você não saiba fazer caixa redonda, nunca tenha feito nenhuma caixa na vida, você aprende. porque você vai aprender do absoluto zero, com essas ferramentas, onde comprar, todos os materiais, qual a espessura correta do papelão, todos os detalhes pra você ter um cilindro perfeito, produzir mais em menos tempo, ter um acabamento profissional, faturar os seus 3 mil reais aí por mês, 2, 3 mil reais por mês, você consegue com caixa redonda, com cartonagem, né, de uma maneira geral. E a caixa redonda, eu digo caixa redonda porque caixa redonda são as queridinhas, não é? Aqui no ateliê, só pra você ter uma ideia, a gente prefere mil vezes. Bom, já peguei aqui a outra bailarinazinha, e quebrou, a gente joga fora. O que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel cartão, forrado com o papel que você forrou a caixa, e vai fazer isso. Pronto. Acabamento finalizado. Vamos aqui, vamos pegar aqui o papel cartão, vamos forrar pra você ver como é que eu fiz. Já deixei um ali forradinho. Pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto. E aí, a gente finaliza a nossa cesta maravilhosa de Páscoa, que eu amei. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o link do curso caixa redonda de luxo essencial, pra você conhecer o nosso curso e começar a partir de hoje, ó, fazer caixas redondas incríveis, tá bom? Beijo da Bela e até a próxima.